Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Team Players, eu sou o Sandalias e mais uma vez estamos aqui e eu vou falar sobre um filme antigo que eu revi há pouco tempo, na verdade foi hoje mesmo que eu revi estava passando que eu revi um filme chamado Presságio que tem o mito, o mito Nicolas Cage trabalhando eu gosto muito, sempre gostei muito do trabalho do Nicolas Cage, do ator, mesmo tem uns filmes que ele faz uns papéis meio estranhos meio fanfarrão, uma situação meio estranha, mas eu sempre gostei dele, acho que ele é um cara versátil e às vezes ele faz um papel bom às vezes não tão bom, mas eu gosto muito quando ele está no filme, às vezes ele brilhanta o filme bom, esse filme é o seguinte, chama Presságio, onde uma menina começa o filme assim, uma menina, uma criancinha pequenininha fica escrevendo alguns números escrevendo alguns números e ninguém acha que ela é louca, eles internam ela e tratam ela como louca um tempão e tal, e vai indo e indo e indo e cresce, né, e tá, beleza, e a menina tá achada como louca ela é mãe da Dayana, que é uma das pessoas que participam do filme, no caso é de um casal, no caso é o Nicolas Cage e essa Dayana né, que tem dois filhos, um menino que é o Caleb e outra menina, que é filha dessa Dayana que a mãe dela é essa menina que ficou escrevendo, então, ela sempre achou que ela era louca, a mãe dela era louca a Dayana sempre achou que a mãe dela era louca e não tava nem aí pra isso daí, beleza, tá indo, né, o filme vai decorrendo e tal, o Nicolas Cage tem acesso a esse esse papel com os números daí ele começa a olhar esse número e fica fissurado, preciso número e fissurado, fissurado e olhando, olhando até que um dia só acontece um atentado e nesse atentado coincidentemente coincide com um desses números, né, esses números que estão com ele ali na mão do Nicolas Cage ele olhou lá, tinha as coordenadas, data, hora e ano acho que era data, hora e ano, o dia, mês e ano, hora e as coordenadas do local que acontecer então tinha uma lista de vários números, ele começou a procurar e a bater vários acontecimentos históricos né, que tinha nessa lista e tal e vai batendo, vai batendo, ele vai ficando fissurado por isso aí, começa a pesquisar, pesquisar, pesquisar e aí, embaixo, todo aquele número que estava batendo, todas as tragédias, aconteceu num onde teve vários mortos e aí, beleza, enquanto isso, o filho dele e essa menina né, filha da Diana ficam ouvindo uns caras que sussurram ficam sussurrando ficam sussurrando, sussurrando, sussurrando e tal é, e o Nicolas Cage acha que esses caras são malvados, né que querem roubar os filhos dele, fazer alguma coisa com o filho mas isso é uma outra parte do filme e aí, beleza, enquanto ele vai tentando descobrir o que está acontecendo e tal, ele descobre né, que o sol vai dar mas vai dar uma expansão né, e vai acabar queimando o planeta Terra inteiro que vai torrar o planeta Terra inteiro né, isso ele descobre e começa e repassa informação que chega lá ao governo dos Estados Unidos, né o presidente e tal, o presidente fala ó, vamos tentar se escapar disso daí ele faz um pronunciamento oficial né, e dizendo ó, você deve ir pra lugares, é, cavernas bunkers, lugares embaixo da Terra que você tem a chance de sobreviver lá a essa catástrofe esse fogo vai vir um fogo tipo um uma espanha como é que é, uma tempestade magnética do sol, de calor que vai torrar a Terra inteira né, e tipo, quem estiver na Terra em cima vai torrar não vai ter chance mas quem estiver na caverna pode ter uma chance daí, beleza né, enquanto acontecia várias tragédias pelo mundo que já estavam descritos naqueles números né ele até é, prever uma digamos, ele vê a fala pro pessoal e o pessoal meio que não dá bola e ele tá tentando evitar e não só que ele não sabe exatamente o que que vai acontecer ele sabe o que vai acontecer o local, a hora e o dia mas não sabe exatamente o que daí, beleza né, vai passando e tal daí ele decide assim ah não, vamos pra caverna então então vamos daí ele se arruma e tal daí ele pensa assim ele pega o filho dele escrevendo os números e tal daí ele põe aqui esse número aí, pum daí começa a escrever ah então tinha uma continuação porque o papel que dele lá não tinha a finalização dos números ela não parou de escrever a professora tirou antes dela terminar de escrever e ela continua escrevendo uma porta dentro do colégio que ela ficou presa lá dentro daquela porta prenderam ela lá achando que era ela louca a mãe da Diana, né deitada ele pega essa porta vai lá, arranca essa porta começa a raspar a porta e descobre umas coordenadas no lugar que é no trailer da mãe da Diana né que lá naquele trailer é a coordenada final que ele tem que ir né daí ele tenta convencer a Diana a Diana caga pra ele pega os dois filhos e sai correndo por aí daí foge dele e eles querem levar ele pra uma caverna pra ele ter chance de sobreviver e bababá e bububu beleza só que no meio do caminho ela para pra abastecer daí ela o Caleb que é o filho dele liga pra ele né e começa a falar com ele e tal daí a Diana começa a falar com ele começa a brigar pelo telefone que a gente precisa ter chance de ter que ir pra uma caverna e tal ele fala não, eu sei onde a gente tem que ir lá é um lugar que a gente vai nos salvar bebê, bebê, bebê tal ela fala que não só que daí esse cara que sussurra entra no carro que ela tá que a Diana tava com as duas crianças pega e vaga o carro ela vai lá e rouba um carro que tava ali parado sai correndo atrás do cacapota o carro e morre daí a Diana morre enquanto os filhos delas tão sendo sussurradores e quem não sabe o que que é quem que é por que que eles querem tanto essas crianças você entendeu o Nicolas Cage vai lá chega no posto onde ela tava descobre que ela morreu né e pega lá e vê uma pedrinha que era onde esses sussurradores estavam tinha uma pedrinha preta não entendi até eu não entendi muito bem o que que é essas pedrinhas pretas que não explicou muito bem no filme ficou meio perdido assim o que que é essas pedrinhas pretas ficou aquela coisa assim ué, o que que aconteceu tá, beleza né daí tá daí ele vai não então eu vou lá pro trailer que então se é eu achei essas coordenadas provavelmente eles estão indo pra lá né beleza daí ele vai corre vai lá e chega lá vai voando com o carro dele daí chega lá nesse local daí dá de frente esse cara e vai assim dá meu filho quero meu filho quero meu filho daqui a pouco o filho dele aparece com um coelho na mão né e fala assim não pai não atire nele eles são bons eles estão tentando nos ajudar ele fala assim começando a ajudar eles nos roubaram eles 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 estão aqui roubaram a nossa nossa vocês de nós e tal daí ela fala que a mãe da Diana morreu né e tal daí fala não eles tentam nos ajudar pai vamos agora é nossa hora de ir daí quando eles estão indo pra daí chega uma nave assim toda louca parece uma flor se abrindo assim muito louca e desce daí desce mais um monte daqueles homens com sussu tipo uns caras tudo brancão tipo albino com uma capa preta um sobretudo preto aí eles são os homens que sussurram daí beleza daí tá daí quando eles estão indo em direção a nave o cara fala com o Caleb que o único que consegue entender no caso as crianças são os escolhidos e fala assim ó seu pai não pode ir aí o Caleb mas por que ele não pode ir né o Caleb que é o filho do Nicolas que ele fala assim por que ele não pode ir ele fala somente os escolhidos podem entrar na nave daí o Nicolas fica os dois vão embora daí o Nicolas pega o carro vaza lá pra ficar com o pai dele porque ele tinha brigado com o pai dele um tempo atrás e tal e ia passar os últimos minutos segundos horas com o pai dele até ele morrer beleza daí as crianças entram nessa nave eles vão pra algum lugar né e depois que queima toda a terra lá o sol né aparece esse lugar aí que acho que é uma um simbolismo do Éden tipo o jardim do Zé do Éden né lá é onde estão as duas crianças né onde eles vão poder fazer o recomeço da humanidade daí fica duas perguntas no ar né você pode interpretar de duas formas ali são anjos que salvaram as crianças as crianças animais tipo uma arca de Noé né que anjos ligado a parte religiosa Deus no caso pediu pra salvar né ou é ali a ira de Deus porque toda a humanidade já fez né com o mundo destruiu o mundo ele só salvou crianças que são puras inocentes e ele pode moldar né deixando essas crianças melhores que vão fazer um mundo melhor porque os adultos já cagaram tudo mesmo né só querem guerra só querem matar um ao outro fuder um ao outro né só acabar com tudo mesmo então ali deixa eu acho que deixa essa ideia tipo a ira de Deus através do sol ali né e que queimou tudo e Deus teve essa arca de Noé que vai salvar os animais e as crianças pra poder renascer o mundo de uma forma direita não corrompida como era antes né tem essa interpretação de cunho religioso né ou você pode interpretar que são alienígenas muito parecidos com anjos que quando ele depois que ele tira aquela forma branca lá com aquele sobretudo eles viram tipo um ser de luz tipo um ser de luz atrás deles parecem umas asas assim na parte de trás do corpo deles parece que nascem umas asas assim então é meio que entendendo que eles são um anjo né mas ou você pode dizer que são alienígenas que vieram salvar a raça humana porque eles sabiam que ia acontecer isso né essa expansão do sol essa onda solar que ia destruir a terra então eles vieram salvar alguns humanos que eles julgaram interessantes que julgaram que poderiam ajudar a humanidade no futuro e tornar ela melhor né é um filme interessante é legal acho que a atuação do Ligua's Cage não ficou tão caricata ficou legal né e eu recomendo vocês a ver é um filme blockbuster cheio dos efeitos até o efeito lá do Eden é muito estranho é engraçado dá pra ver que é um CG o cara amado o negócio onde eles estão ali mas é um filme legal recomendo vocês ver chama Presságio é antigo já não sei que ano que é já bem antigo recomendo vocês ver e tirar suas conclusões comentam aí e até moço tchau tchau